Cada dia que passa, a dor aqui dentro aumenta As lágrimas não se contentam e voltam a derramar Teu sorriso brilhante, refresca minha memória Trazendo boas lembranças, do que vivi com você Por favor, vê se tem como voltar Juro, não vou aguentar, a dor vai me matar Por favor, vê se tem como voltar Juro, não vou aguentar, a dor vai me matar Por que você não me escutou quando pedi pra voltar Chorei querendo ir embora, agora sofro aqui Por favor, vê se tem como voltar Juro, não vou aguentar, a dor vai me matar Por que, vê se tem como voltar Juro, não vou aguentar, a dor vai me matar Por que, você não me escutou quando pedi pra voltar Chorei querendo ir embora, agora sofro aqui Sinto saudades, de quando eramos felizes Você me fazia sorrir, mas tive que te ver partir Réal-lähoso E aí Réal-lähoso Réal-läh JSON Léo E aí Legenda Adriana Zanotto